Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja com cada um de nós, amados, amadas irmãs. Quero assim convidar você nesse momento para junto nós rezar o ofício da Imaculada Conceição. Pela nossa família, pela nossa vida, por você. Também por toda a missão evangelizadora. E já quero lhe convidar para um grande retiro de cura e libertação. Então, nós vamos rezar por esse retiro de cura e libertação no dia 1, 2 e 3, de 10 de dezembro. Nesse final de semana que vem, né? Final de semana agora. 1, 2 e 3. Primeiro dia, inicia-se na sede da renovação carismática a partir das 8 horas da noite. No dia 2 e 3, na quadra do Liceu de Itarema também. Tudo é em Itarema, esse encontro. Na quadra do Liceu, próximo ao ginásio coberto. Então, eu preço a sua participação, venha, participe desse encontro, desse momento de graça e de bênção, né? Também convidar você a rezar esse ofício por esse retiro, por esse encontro. Também pela nossa família, pela nossa vida, pela nossa necessidade espiritual e física. Invoca a maternidade santa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu santificado, Senhor, em vosso nome. E a nós, vosso reino, seja feito a vossa vontade-se na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia, não dá hoje perdoar em sofrência. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piadar de nós, do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piadar de nós, do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piadar de nós, do mundo inteiro. Irmão, amados, eu peço que você coloque aí, dê seu like. Compartilha com as pessoas. E também eu quero pedir a você que você coloque a sua intenção. Você quer rezar por quê? Para nós rezar esse ofício, pedindo assim a graça de Deus. Para que Deus derrame a sua graça, a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Então vai colocando a tua intenção. Nesse primeiro momento, nós vamos rezar, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora, título de Nossa Senhora, desatadora, Nossa Senhora da defesa. Que venha defender a minha vida, a sua vida, a nossa família, seja guardada e protegida por Nossa Senhora da defesa. E por todo esse retiro espiritual, no dia 1, 2 e 3 de dezembro, com a presença do missionário Júnior de Maria e com a presença do Paulo Filho, para que Deus abençoe que as graças e as bênçãos do céu derrame sobre nossos corações e sobre as nossas vidas. Rezemos junto. Deus vos salve, Virgem Filha de Deus Pai. Deus vos salve, Virgem Mãe de Deus Filho. Deus vos salve, Virgem Esposa do Espírito. Deus vos salve, Virgem Sacrário da Santíssima Trindade. Agora, lábio meu, dizer e anunciai o grande louvor da Virgem Mãe de Deus. Seja em meu favor, Virgem Soberana. Livrai do inimigo com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho e o Amor também, que é o seu Deus. Em pessoas três, agora sempre, sem fim. Amém. Deus vos salve, Virgem, Senhora do Mundo. Rainha do Céu, das Virgem, Virgem. Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, famosa e louçã. Dá e presta, Senhora, em favor do mundo, pois eu reconheço como defensora. Deus o nomeou da eternidade para a Mãe do Verbo com o qual o criou. Terra, Marra e Céu vos escolheu quando Adão pecou por a esposa de Deus. Meus irmãos, nesse momento, clame a graça de Deus. Peça a intercessão da Virgem Maria sobre a sua casa. Eu peço que Nossa Senhora, agora, cubra com o seu manto a minha casa, a minha família, esta cidade, a nação brasileira, este país, seja guardado, protegido. Peça a Mãe da Divina Providência, que providecie na minha vida, na sua vida, na nossa família, a necessidade que nós precisamos, precisamos. Que Nossa Senhora, Auxiliadora, venha nos auxiliar, venha nos conduzir e derrame a sua graça sobre mim e sobre você também. Para que Deus te fortaleça, amado, amada irmã. Deus vos escolheu já muito antes, sem ser tabernáculo morado ali, Deus. Ouvir, Mãe de Deus, minha oração, toque o vosso peito, os clamores meus. Oração, rezei-nos essa oração. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de Noção de Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nenhum pecador desamparai nem desprezai, põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcance de vosso amado Filho, o perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção, vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança pelo merecimento de vosso beneditíssimo Filho, nosso Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo, vivo e reina para sempre, amém. Como é que está o som? Você que está aí, né? Está rezando comigo. Como é que está o som? Se o som já é legal, coloca um coraçãozinho aí para me ver, tá bom? Se você está ouvindo o som bom aí. Continuamos, rezando, pedindo pela restauração da nossa família, pela nossa sociedade, por causa de nós. sede em meu favor, viz de soberana, livrai do inimigo com o vosso valor, glória seja o Pai e o Filho amor também, que é um só Deus entre as suas três, agora sempre e sem fim, amém. Deus vos salve mesa para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservando, virgem do pecado. Antes que nascida, foste virgem santa, no vento de tos de ano conseguida. Sois mãe criadora dos mortais de vinte, sois do santo pós-do dos anjos de senhora, sois força esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A vida já criou o Deus, Deus me inscrito santo com todas as suas obras, com ela ornou. Ouvi, mande-lhe a minha oração, toque os vossos peitos, clamores meus, rainha da paz, rainha, mãe rainha, onde a igreja celebrou, Jesus rei do universo, nos finais de semana. Hoje, nós pedimos a Nossa Senhora, essa mãe rainha, que interceda a dia de Jesus pela sua necessidade, pela sua vida, pela nossa vida, que Nossa Senhora passe a frente, tomo de conta, ó mãe querida, passe a frente, intercedendo, cuidando de cada um de nós, ó mãe querida. Rezamos a oração. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe do Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nenhum pecador desamparai nem desprezai. Põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcance de vossa amado o Filho perdão de todos os meus pecados, para que eu que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida, alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso benditício, o Filho nosso Jesus Cristo, com que o Pai, o Senhor e o Senhor e o Santo, vive em reina para sempre. Amém. Seja em nosso favor, Luísa soberana, livrai do inimigo com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora sempre, sem fim. Amém. Deus vos sabe, trono do grão Salomão, arca do concerto, verde de Gedeão. Ele do céu clara, sasas e sasas e divisão, favo de sasão, florescentes e vara. Deus vos escolheu para ser mãe sua de vós, nasceu o Filho de Deus. Assim vos levou da culpa original, de nenhum pecado entre vós no sinal. Vós que habitais lá nas alturas, tende vosso trono sobre a nuvem pura. Ouvir, Mãe de Deus, vim de oração, toque em vossos peitos os clamores meus. Nossa Senhora de Fátima, eu quero pedir aqui pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, padroeira do nosso município, que as bênçãos do céu derrame, abra o coração das pessoas e flame os nossos corações com a graça e a força do Espírito Santo que manifeste sobre nós o amor, a bondade e a grandeza do Pai. Rezemos, amados e amadas irmãs, para que Deus, em seu infinito amor e sua infinita misericórdia, conceda a mim e a você a graça necessária para a nossa vida. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nem nenhum pecador desamparar e nem desprezar e põe, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade a alcançar de vossa amada o Filho perdão de todo o mesmo pecado, para que eu que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça alcançar o pleno da bem-aventurança pelo merecimento de vossa bendição e o Filho nosso e o Jesus Cristo, com que o Pai, Espírito Santo, vive e reina para sempre. Amém. Seja em meu favor, vinde soberana, livrai do inimigo com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho amor também, que é o só Deus em pessoas três, agora sempre sem fim. Amém. Meus irmãos, quero rezar também pela igreja, pelo nosso Padre, pelos nossos diáconos, pelo Papa Francisco, pelas almas do Purgatório e reparação sagrada do coração de Jesus, sagrada do coração de Maria. Deus salve o Virgem da eternidade do tempo, da alegria dos anjos, da pureza do exemplo, que é a legais espiritual com a vossa clemência, horto de deleito, palma de paciência. Seus terra bendita, sacerdotal, santa a castidade, ensino real, cidade do altíssimo, porta-horrental, seus amém, minha graça, vigi e singular. Qual livro cheiroso entre a espinhadora traz sua voz, senhora, entre as criaturas, ouvir, mande de uma minha oração, toque em vossos peitos com amores meus. Nossa Senhora auxiliadora, minha irmãzinha, auxiliar, auxiliar cada um de nós, nossa vida, nossa família, auxilia, mãe Zé, eu queria, nesse momento, nesse encontro que vai acontecer. Santa Maria, Rainha do Céu, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que nenhum pecador desamparar e me desprezar, põe, Senhor, em mim os olhos e vossa piedade, alcance de mim, o vosso amado filho, o perdão de todos os meus pecados, que eu que agora venero com devoção, vossa santa e imaculada concessão, mereça na alta vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vossa beneditice, o Filho nosso Senhor Jesus Cristo, como o Pai, o Espírito Santo, e o Viva e Reina para sempre. Amém. Seja em nosso favor, viz soberano, livrai-lhe de mim com o vosso valor. Glória seja o Pai, o Filho da Mãe também, que é o seu Deus em pessoas três, agora sempre, sem fio, amém. Deus me salve, cidade torre ganancida, de Davi, com as armas bem fortalecidas, de suma caridade, sempre abrazada, do dragão, foi-se por vós, prostrada. Ó mulher tão forte, a minha vida judite, que vós alaçaste o sumo Davi. Do Egito, o curador de Raquel nasceu, do mundo salvador, Maria do Deus. Toda a famosa minha companheira, nela, não a mácula, de culpa primeira. Louviva de Deus, minha oração. Volte vossos feitos, clamores meus, Rainha da Paz, concede a paz, tão desejada ao mundo, à família, a você, que está assistindo, a você que faz parte dessa missão, à nossa família, à nossa sociedade, que Nossa Senhora Rainha da Paz entre agora na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, no teu projeto, no teu coração e te dê a paz que tanto necessita. Rezima a oração, pedindo junto. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe do nosso Jesus Cristo, Senhora do mundo, que nenhum pecador desaparai nem desprezai, pois, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade, alcance de vossa amada o Filho, o perdão de todos os meus pecados, que eu que agora venero com devoção o vosso Santo Imaculado Conceição, mereço a alcança na alta vida o prêmio da bem-aventurança, com o merecimento de vosso benditício e nosso Jesus Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Seja em meu favor o Vídeo Soberano, livrai-lhe de mim com o vosso valor. Glória seja o Pai e o Filho da Mãe também, que eu sou Deus em pessoas três, agora simples, enfim, amém. Deus me salve em relógio que andando atrasado, servindo de sinal o Verbo encarnado, para que o homem assuma as alturas, desce Deus do céu para as criaturas, com o raio claro e sua justiça, respondeça a virgem dando só a comiça. Solido, famoso, que cheira, respira, entre os fins da serpente, a ira. Vós a quebrantais com vosso poder, segue errado vós iluminais. fizestes a ser sol tão fecundo como o Senhor descobrisse o mundo. Ouvir, mandeir a minha oração tal que vos suspeitas os clamores meus. Nossa Senhora da Salete, intercedei por nós. Rezemos a oração. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe do Nosso Senhor, Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que ele de um pecador desamparai e desprezai. Põe, Senhora, em milsor de vossa piedade e alcançai de mim o vosso amado filho e o perdão de todos os meus pecados para que eu que agora venero com devoção o vosso santo e imaculado Conceição mereça na outra vida alcançar o frente da bem-aventurança pelo abenicimento de vosso bendito e nosso Jesus Cristo com o Pai, o Espírito Santo e reivindica para sempre. Amém. Quero aqui colocar também pela criança que ficou na UTI e por todas as crianças enfermas, enferma, por você que vai, fazer uma cirurgia que está em tratamento de câncer, se há o hembro de alice, rogai a Deus e se converta que o Senhor ele afaste de nós. Seja em Deus o favor e o soberano e livrai do indivíduo com o vosso valor. Glória seja o Pai e o Filho da Mãe também que eu sou Deus e pessoas três. Agora sempre. Amém. Deus salve o Vigimo Imaculado a rei de clemência e estrela coroada. Vós acima dos anjos sois purificada. De Deus a mão direita está apurou ornada. O rima de graça merecemos ver. Deus a atua com todo prazer. Pois sois a esperança dos pobres errantes, segundo ponto ornão é vagante. Estrela do mar e saúde certa e porta que estais para o céu aberta. É óleo derramado o rio de vosso nome e o vosso servo já sempre amado. pedindo a Nossa Senhora das graças que conceda hoje aqui celebramos também Nossa Senhora das graças que conceda todas as graças necessárias para a minha vida, para a sua vida, para cada um de nós amados irmãos. Que essas bênçãos do céu sejam fecundas. Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe do Senhor Jesus, que Senhora do Mundo, que desde um pecador desamparai e me desprezai. Hoje, Senhor, em mim, os olhos de vossa piedade e a alcança de vossa amada o Filho, o perdão de todos os meus pecados. Para que eu que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição mereça na outra vida alcançar o prêmio da verdadeira trança pelo merecimento de vossa dentista o Filho nosso Jesus Cristo. que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. O milho oferecemos esta oração porque vem em nossa guia. Vinde adiante na agonia, vizendo em meio doce Maria. Amém. Suplicamos, rogamos, Senhor Deus, que conceda o vosso servo e o nome da perfeita de saúde e de corpo e alma. E pela intercessão gloriosa da bem-aventurada do Senhor e Vizem Maria sejam lindos da prazer e da tristeza e gozando a sua eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezei uma oração do Anjo da Guarda. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a Ti me confiou pela verdade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina também. Que você compartilhe, deixe o seu like e faça o seu pedido de oração. É muito importante fazer o pedido de oração. e Deus te abençoe pela intercessão de Nossa Senhora e contigo Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora te apescou e terceira por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus te abençoe, meu irmão, compartilhe, deixe o seu like. e Deus te abençoe.